Meu nome é Lívia e a minha cidade é Itapevi. Meu nome é Arthur, moro no Jardim Rosmeira e a cidade é Itapevi. A minha escola dos sonhos ia ter, por exemplo, uma caixinha dos desejos das pessoas. As pessoas poderiam colocar tudo que elas quisessem na escola e eu construía. A escola dos meus sonhos é uma hora de recreio. Bem grande, branca, com azul. Uma piscina muito, muito grande para natação e para as pessoas aprenderem a nadar, para não se afogar. Eu me senti emocionada, porque eu tive essas ideias e foram realizadas. A CIDADE NO BRASIL